O momento em que a defesa antiaérea destrói um míssel israelita foi transmitido em direto pela televisão estatal síria. A agência oficial SANA fala em dezenas de explosões perto de Damasco, destruindo um radar e um depósito de munições. Oficialmente, Israel apenas confirma ter retaliado, depois de um ataque às suas posições nos montes Golã, um ataque que o governo de Tel Aviv atribui às forças iranianas, aliados da Síria. Testemunhas dizem que este foi o mais violento ataque e descrevem múltiplas explosões nos céus da capital síria.